Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E galera, vamos começar hoje o nosso querido Escode, escode com disfarce Juntamente com o mano lobão Spock Oba, tô aqui no meio E galera, hoje a gente tá com a presença Cara, esse cara tá muito estrela Pra gravar com esse cara aqui Eu tive que ligar pro presidente do Brasil Presidente dos Estados Unidos Todos os presidentes do mundo Só pra falar com esse cara Que é o Estrelira Authentic Games Oi, tudo bem, coi? Boa tarde, boa noite É que mano, o cara Falou, achei que eu sou estrela Ai caramba Nossa, eu quase ganhei Bom galera, pra quem não conhece O esconde, esconde, esconde e farce de mobs Basicamente a gente vai virar um mob Que hoje é o lobo E a gente vai ter que se esconder Ganha o pegador que pegar o cara que tá se escondendo E ganha o escondedor que se esconder Basicamente, não tem muita surpresa Lembrando que o pegador Ele só tem 10 tentativas Então ele só pode matar 10 lobos Deixa eu até matar aqui os slime Então é isso Basicamente ele tem 10 10 tentativas Ele tem 2 minutos pra tentar achar Os 2 que faltarem E é isso Bora lá pro vídeo Lembrando galera Que se você gostar Já deixa aquele tapão no gostei Pra gente chegar ao máximo de pessoas E é isso Bora pro vídeo Vai Bom galera, vamos lá Deixa eu colocar aqui o cronômetro Na minha mão Porque eu sempre esqueço de botar Pera aí Deixa eu botar Calma, calma Pronto, tá aqui na mão Então vamos lá Todo mundo já tá bem escondido Aí TT Spock Todo mundo já Só pode procurar Então vamos lá 3, 2, 1 Cronômetro na tela Na verdade na tela não Já mudei aqui Tá Beleza Caraca Oh, tem um monte de lobo Pra esse lado aqui Deixa eu tomar minha poção aqui Ah, se joga no criativo É voando Não, então Eu posso né Mas você não E aí Porque eu tô olhando Eu vou olhando Cara Vai ser impossível Não Vai ser impossível Eu acertar aqui Olha isso daqui Tem muito, muito, muito aqui Deixa eu Ó Opa 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 Eu vi Eu vi Ah Nossa Como assim Eu fui tentar te ajudar E me peguei Não, não TT É que você foi Mano Eu vou explicar o que o TT fez Mano O TT Ele tacou aqui E começou a correr pro lado Se você tivesse tacado E ficava parado Eu não tinha descobrido Tá Agora Tentei Se eu ficar em cima Que você já perdeu Agora só falta o Spock Mano O Kaká já não Tá Já tô com um Calma Tá Não Dois Tá Tô com duas kills Que eu já Eu já dei Duas Oh Então Eu quero ser que ajude Eu brinco do Spock Não, não, não Senão pode me ajudar Não, não Pode me ajudar Não, posso? Três É, fica voando só Não, pode ficar voando É, não pode dar TP em mim não Não, pode Não, não Não, não Não dá TP não Não dá TP não Senão eu vou olhar Não, se eu der TP Eu vou aparecer Opa 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 Aaaaa Mano Mano Eu tava spawnando o lovinho ali A voz Que trairagem Galera Então pronto O Cauê já ganhou Porque pô Caraca Primeira vez que eu ganhei Muito, muito rápido Sério A maioria das vezes Nossa né Eu tava aquecendo ainda Não tinha entendido muito bem Como funcionava Beleza Bom Vamos pra segunda partida Aqui ó Seguinte Agora O que foi o primeiro Foi o TT Então o TT procura Deixa eu pegar aqui meus olhos É a vez de procurar Então ok Eu tenho que tomar a poção Ou não Só pegar a espada Se quiser tomar a poção Fica à vontade Eu vou Deixa eu tomar até um leitinho Tomei uma poção E pode esconder Peraí, peraí, peraí Não desce ainda não Relaxa Tô até com medo O Spock já tá escondido Tô spawnando o lobo a vontes Aqui Não Cara Eu acho que Nossa Esse é o Spock Não Ai caramba Quanto que aí Eu te bati Spock Não Achei que era você O Cauê tá perdido No meio de tanto lobo Vai Cauê Quando você falar já Tá vai Quando você quiser Vai Tá Cronometra aí 3, 2, 1 Desci Vai Só cronometra Peraí, peraí Que ainda não comecei Vai 3, 2, 1 Comecei Pronto Agora Deixa eu entrar no GameMod 0 Que eu nem tô no GameMod Só pode matar 10 lobos Olha Tô contando aqui Tem 10 minutos Né É Só pode matar 10 lobos Bem ladão 10 lobos 10 lobos E 1 TNT Vale por quanto? Não Ó Vamos fazer o seguinte Se você quiser soltar uma TNT Você pode Só que você vai Você só pode tacar uma Se você errar 1 TNT Então Não 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 vale TNT Eu ia estourar o mapa Pra mim Vou pegar 1 Já foi 1 2 Vou te falar um negócio Que assim Sabe aquele que te olha Ao longe Sabe isso? Essa foi bem direta 2 3 Ou sabe aquele que te olha Ixi 3 4 Mano Eu sou muito Mano Eu sou muito bom Voltei 4 Calma 5 Já sei quem é o KW Nossa Eu tô perdido Eu não tô vendo 5 6 Eu tenho mais 3 Ok Tenho mais 3 Você tem 40 segundos Calma Deixa eu dar TP Já encontrei o Spock Encontrei o Spock Tudo bom Ah não Eu ia correr O Spock perdeu Eu do nada Vejo um lobo Andando de costas Eu falo Já encontrei o Spock Venci Você não tá entendendo Se o Jazz estivesse aqui A gente não Mano é sério Só teve uma vez Que eu consegui matar o Jazz O Jazz é sério Ele começa a estudar o mob E você nunca sabe Qual que é o Jazz Teve uma vez Que ele ficou tão perfeito Que eu matei quase todos E ele ficou vivo O Jazz é sensacional Nesse jogo Mas bom Vamos lá né Seguinte Eu vou Ficar muito triste É isso Vou descer pela água Uhuuu Já vou Peraí Vamos ficar junto Vamos ficar junto Peraí Descendo pela água Calma aí Quando morre Não dá TP no Spock Deu depois que ele morreu Ele tem encontrado ele Não não Ah tá Foi mim Ah é verdade Nossa Eu dei TP no Spock É verdade Nossa Calma Vai O Spock não vem Não olha Pronto Vai Pode olhar Tudo bem Matei um Oi Spock Tudo bom Aqui Aqui ó Achei Droga Sou eu Caraca Sou eu Mano Sabe o que aconteceu Eu vou falar o que aconteceu Galera Eu achei que era o Authentic Aí eu fiquei seguindo ele Aí quando eu vi que ele matou Eu falei Peraí O Spock matou Ai véi Então lá Que droga Vai vai Spock Deixa eu ver Cadê o Spock Vai Deixa eu tirar aqui O chat Porque eu odeio ficar com o chat Vai Beleza Spock Cadê você Vou sem voar Agora cadê o Authentic Ih Peraí Ih Eu vou tentar achar com você E aí Pocão Tudo bom Mano Tudo bom Ih Deixa eu ver Cara O TT é difícil Ele é bom Ele é bom Que isso Matou Ai Quatro Matei quatro Ih o TT tá com ali Eu não vi Eu não vi onde ele soltou Boa Ó Tá faltando Quarenta segundos Nossa Olha isso Loucaço Velho Nossa Velho Quantos Quantos tem O Spock Quantos você já matou Sete Tá Falta três O TT é bom O TT é bom Eu acho que eu encontrei Eu acho que eu sei quem é você Não vou bater Não vou bater Deve tá Quanto já foi Spock Oito Nossa Não é esse daqui Velho Que isso Não é esse O TT me enganou Velho Mano Cadê ele Velho Não sei Ah tem que matar E aí Pocão Tenho mais duas kills Não bateu Falta mais aí Moleque Falta duas Hein Spock Falta Ó você tem Um Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Nossa Eu fui soltar Pra ajudar o Spock Meu Deus do céu Galera Bom Os caras conseguiram Fazer o mais difícil O TT conseguiu morrer Faltando até esse Bom pessoal Pra última partida De todas Eu vou deixar o cara Que é novo Hoje aqui né Vai TT Pode ir Os caras querem Mano Os caras querem Mesmo que eu procure Então eu já entrei No game De um E tô descendo Três Dois Um E Cai Descer Agora Ó A dica é jogar no F5 Viu mano É então Eu faço isso Olá Cadê vocês Galera Lembrando que Eu sou o melhor Lobo dessa vida Eu posso utilizar Táticas Pra tentar encontrar As pessoas Depende Qual tática Se não for ilegal Pode Jogar Itens No chão Tipo isso Não 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 Precursar Jogar o que Tô jogando pedra No chão Que filho da mãe Já foi o primeiro Encontrei o Isso não vale Véio Quinta E eu sou assim Mano Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Eu só Pensei na minha cabeça Por favor Não pega Não pega A galera Não dá É muito ladrãozinho Tudo TT rouba É sério Por favor galera Comenta aí Se vai valer Isso daí ou não Não Porque se vale Eu posso usar Nos próximos A galera Vai decidir Agora Joguei pedra No chão Quem pegou Se ferrou Então foi isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Por favor Não se esqueça Do gostei Que é muito Mas muito importante Não se esqueça também De conhecer o canal Da galera Do Authentic Do Spock Que são canais Muito legais E é isso Rau Pra vocês Falou Tchau